O antiparasitário externo para bovinos, sipermetrina puron matsuda, tem sido indispensável na fazenda Uirapuru, em Deodapros, interior sul-matugrossense, de José Francisco Martim de Cesare, muito conhecido como Kiko. Nossa equipe chegou justamente no dia em que recebia novos animais na propriedade e realizava um manejo sanitário, vacinando rebanho contra aftosa, carbuncle e botulismo. Nós acabamos de fazer um manejo, são animais de compra que acabaram de chegar e então nós fazemos a lição de casa, pois não adianta ter um pasto de boa qualidade, um suplemento da matsuda de grande qualidade, de alta qualidade, se você não fizer um manejo sanitário. Então os animais chegaram, nós fizemos um produto, uma sipermetrina da matsuda para mosca. Trabalhamos com animais cruzados, então digamos que como o rebanho nosso, 50% são de animais cruzados, existe a incidência maior do ataque de moscas. Até existe hoje um grande problema que é a mosca da cana e nós aqui na região estamos cercados por quatro usinas, então a gente veio percebendo ao longo desses anos, após a implantação dessas usinas na região, que aumentou o índice de ataque da mosca. A gente usa a sipermetrina por onda matsuda para evitar, para a gente conseguir um espaçamento maior, vamos falar assim, do ataque das moscas, porque se você não usar um produto, se você não usar um produto por on, hoje o produto de banho, se não for muito bem banhado, se você não usar a cauda, o litro, a litragem de cauda exigida a cada animal, você não consegue combater, manter as moscas afastadas por mais de uma semana. Então, com a sipermetrina por onda, pela concentração dela ser maior, a gente consegue um espaçamento maior entre as aplicações. Acreditamos que após o próximo manejo desse gado da seleção por peso, para entrar no estágio de engorda, que a gente consiga mantê-la controlada. Vem fazendo um controle e temos a incidência, um controle de carrapato dentro da propriedade bem satisfatório. Então, a gente chega um animal, a gente costuma fazer todo esse tratamento para isso, para evitar dele se desenvolver aqui dentro da propriedade. Destaca também o uso constante de vermífugos para combater os endoparasitas e ectoparasitas, intercalando o uso da abamectina e a ivermectina matsuda. Entramos com a abamectina porque acreditamos que nesse efeito do gado de chegada, ela tem um efeito mais satisfatório no controle de música e carrapato. Mas também, como acontece em outras categorias de animais, como nos ouvintes aqui na propriedade e nos equinos, nós costumamos trocar o princípio ativo. Então, já tem comprado, já foi negociado um lote junto perante a matsuda, que na próxima vermifugação que será usada, será a ivermectina matsuda que será usada. Ela já foi adquirida já. Para dar essa mudança de princípios ativos, para você evitar também que os carrapatos e a própria mosca ganhem resistência somente usando aquele vermífugo, vamos falar. Então, aqui também ocorre a troca dos princípios ativos cada vacinação. Tchau, tchau.